Os nossos clientes utilizam a nossa oficina durante muitos anos. Pela nossa qualidade de serviço, o que tentamos fazer é acompanhá-los da melhor maneira. Investimos bastante na nova tecnologia e tentamos estar sempre atualizados para que possamos prestar um bom serviço ao nosso cliente. Talvez seja por isso que eles voltam. Legenda Adriana Zanotto